Puxa o contra-ataque do Corinthians, virou no meio para o Douglas, chegou atirando o Ney, boa abertura, caiu na visão do... Ah não, agora sai. Pauta, agora sai de cabeça ali. Abre um sorriso, explica como é que foi a falta, o Fábio Santos está no chão, olha lá, o híbrido, o gesto do árbitro para o Dátolo. O árbitro é muito inteligente, esse árbitro. O Douglas vai arrumando para cobrança. O Douglas que é carinhosamente chamado pelos companheiros na concentração de tufão. Está na moda, o Benítez, o personagem da novela Avenida Brasil, o Douglas recebeu esse paninho, esse apelido aí de tufão. Bate para a bola, Douglas, levanta o Pacaembu, pegou. Gol do Corinthians! Gol do André, 23, levanta o povão corinthiano no Pacaembu. Um para o Corinthians, zero para o Internacional. E aí, faceiro ou não? Gostou, meu? Gostei do Kremio, quando perdeu. Sai. Está alegre agora, meu? Tô, estou alegre, sim. Tem muito jogo pela frente. Tem muito jogo pela frente ainda. Tu não fica, olha. Sai da frente. Está me agregindo, ele não pode. O jogador que vem na corrida, o Pou, Pou.